Talvez a característica mais explícita quando as pessoas me veem, quando eu me vejo hoje como profissional é o fato de eu ser um profissional bem-sucedido preto. Meu nome é Ian Black, eu tenho 38 anos, moro em São Paulo e sou sócio-proprietário da agência New Vegas desde 2011. Eu sempre fui uma pessoa que fui criada, como muitas crianças que cresceram nos anos 80, com a TV. E assim, ao longo do tempo você vai sendo meio que ensinado e criado e vendo pela TV que o protagonismo é branco, o protagonismo não é preto. Eu não me via na TV, eu não me via em várias situações de protagonismo, eu não me sentia protagonista. Você olhava assim, ok, eu não vou ser o líder dessa equipe, eu não vou ser o cara que vai aparecer na TV, eu não vou ser o galã do filme. E evidente que quando você, eu não vou, eu não vejo líderes pretos, logo eu não vou ser um líder. E isso acabou muito influenciando a minha relação com outras meninas, com outras mulheres, de forma a se tornar muito tímido, ser muito tímido, né? De não arriscar muito, de não flertar tanto. Por uma questão de que, tá, a pessoa não vai, obviamente não vai me achar bonito. E isso também transparecia muito na questão da minha imagem, né? De como eu me portava, de como eu me apresentava. Então, durante toda a minha vida, eu sempre usei o cabelo muito curto. Em outras, né? Porque eu usava simplesmente careca, né? E a coisa, acho que só começa a mudar lá por 2000 e... Perdão, 2005. Não muito tempo, né? 2004, 2005. Quando eu vou trabalhar em escola pública. E na época, talvez até por um pouco de desleixo, eu tava com o cabelo grande, né? O cabelo naquela tava muito, muito maior do que o normal. E eu dava aulas de inglês e eu lembro até hoje que eu tava dando aula e uma menina comentou, Ah, teacher, o teu cabelo tá muito bonito. E aquilo me deu um estalo, assim. Então, aquilo foi um primeiro lampejo da construção de uma autoestima. E na época, também por conta da internet, por me posicionar mais, por participar de fóruns, por me relacionar com outras pessoas. Nesse processo, eu acabei conhecendo a mulher que então seria minha esposa. Foi então o que me motivou a fazer uma série de outras coisas, que foi, vou sair de onde eu moro, ali da periferia, com a minha mãe. Vou vir pra São Paulo, a gente começou a morrer em São Paulo, na Bela Vista. E que também o Bela Vista tem uma coisa, assim, porque ele é um bairro que, embora as pessoas pensem, associem muito a questão do italiano, ele é um bairro preto, muito preto. Então, você ter aquela proximidade também era muito legal. E a gente, desde aquela época, começou a se posicionar também mais como pretos. O que nós somos, somos um casal preto. E a partir daí, a gente começou a nossa... A minha vida, principalmente profissional, ela começou a progredir. Porque nessa mesma época, eu também comecei a trabalhar em agências de publicidade. Eu me descobri profissionalmente aos 28 anos de idade. E fui progredindo, fui entrando em outros trabalhos e ganhando mais dinheiro. E, ao mesmo tempo, também, minha esposa foi conquistando outras coisas pelo lado dela. E a gente se posicionava, ou se, pelo menos, tinha essa coisa da identidade da raça. Tipo, olha que legal, dois pretos se dando bem. A gente era visto como um casal bonito. As pessoas reconheciam a gente como, olha, um casal bonito. Não somente o casal preto bonito, essa coisa da identidade, ela era muito mais interna. Ela estava muito mais no nosso discurso interno, meu com ela, do que qualquer outra coisa. Corta pro... Já eu separado, desde 2014. Evidentemente, comecei a me relacionar com outras pessoas. E foi também que eu comecei a perceber qual era a dinâmica dos meus relacionamentos através dos aplicativos, do Tinder, do Rappi. E eu também comecei a afinar ou entender, ter uma compreensão ainda melhor de como as pessoas me percebiam. Como a minha beleza era percebida, né? De entender que eu sou bonito pra alguns grupos, não sou bonito pra outros. Mas, no final, eu falei assim, ok, eu tenho com clareza a minha... a minha identidade, o que eu sou e o que eu represento e como eu estou muito feliz com isso.